Essa campanha de Bolsonaro, a senhora é Bolsonaro ou Lula? Eu sou Lula Lula? Então tá bom aqui ó, ela é Lula, a partir de hoje não tem mais marmita Tá bom? É a última marmita que vem aqui, a senhora peça pro Lula agora, beleza? Tá bom? É a última marmita que vem pra senhora É verdade? Verdade, sério Tá bom gente? Aqui não vem mais marmita, beleza? Ela vai pedir pro Lula Tá bom? Beleza então gente